Vai tirar umas fotos de você, precisava trocar essa camisa por causa da cor, precisava trocar, pegar uma outra cor, uma outra camisa, uma outra cor, e precisa colocar um tênis, vai pegar o pé dele? Não? Ah não, vai só daqui pra cima mesmo? Então beleza, só a camisa vou, só precisa trocar a camisa, vamos lá que eu vou te ajudar. E aí turminho, o que vocês estão falando de mim? Oxe, como assim meu? Se você achar que aquela lá tá boa, põe. Então escolhe aí. Essa daqui vó. Essa daí? É. Põe lá. Vou fazer umas fotos do vovô Anésio hoje, profissional, fazer um trabalho bem bacana, depois vocês vão conferir lá.